Salve galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Nesse vídeo estarei trazendo o Teste Games do Redmi Note 8, essa versão é de 3 GB de memória RAM e 32 GB de espaço interno. É a versão mais simples do Note 8, beleza? Tem as versões melhores aí com 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno e 4 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno. Essas 3 versões vão estar disponíveis na descrição do vídeo, você pode comprar importada igual eu fiz pela Banggood ou você pode comprar pela Amazon Brasil sem nenhuma taxa de importação. Aí fica totalmente ao seu critério, beleza? E lembrando também que eu já fiz 2 vídeos sobre esse smartphone que é o unboxing, também vou deixar na descrição ou no card, você entra lá nos vídeos do canal e assiste. E também a Gcam, a melhor versão da Gcam para o Note 8, legal? Então é isso galera, espero que vocês curtam o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sino de notificações para receber os novos vídeos do canal. O YouTube não está divulgando e muitas pessoas que querem assistir o vídeo aqui no canal não recebem a notificação. Então você precisa ativar, senão o YouTube não vai recomendar para vocês. Ou toda terça e quinta ou sexta sempre entre no canal que vai ter vídeo novo lá. Então sem mais delongas, bora para o teste de games. Eu vou testar esses 6 games, que é o PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire, Darkness, o Dream League Soccer e o Asphalt 9, beleza? Se tiver algum game que você queira que eu teste offline, deixa aí nos comentários que eu testo e falo para vocês se o desempenho foi legal ou não. Lembrando novamente que essa versão é de 3 GB de memória RAM, beleza? E como sempre menciono no teste de games, eu não falo nada, simplesmente eu jogo e mostro as configurações. Sabendo disso, vamos começar pelo PUBG Mobile. E aí Fale so fast from heaven It's like someone clipped my wings And now I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't breathe And I don't wanna die Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye I forgive the pain you gave to me so long ago Sleepless nights I laid awake just begging to let go I almost got to suicidal thoughts But you stepped in An angel sent from heaven Showed me how to live again Now I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't breathe And I don't wanna die Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye My love, I'm gone Why don't you be strong? From the darkness it tried to swallow me Sponsies are full But I hear your call I pray I don't get to cry Duúsquik Duas Juarez Du leer Du 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.